O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou uma mulher que conseguiu pensão alimentícia do ex-companheiro usando um documento de união estável que já tinha sido desfeita. Para o magistrado, a mulher tentou manipular o poder judiciário. Em 1999, o cliente de Murilo foi processado pela ex-companheira. O casal firmou um contrato de união estável, mas três meses depois, pôs fim à relação e com isso as obrigações estipuladas no documento. Só que a outra parte, a companheira, veio ingressar com uma ação pleiteando alimentos, pediu 50 salários mínimos, não apresentou o destrato do contrato de união, ou seja, manipulou o judiciário como se fosse uma relação duradoura e pediu 50 salários mínimos. O juiz, em sede de alimentos provisórios, fixou 25 salários mínimos. Ele apresentou o destrato, ela disse que o documento era falso e tudo. O juiz manteve a decisão dos 25 salários mínimos até que se provasse que o documento era verdadeiro. O processo veio parar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde o juiz, que analisou o caso, entendeu que a mulher manipulou o poder judiciário para prejudicar o ex-companheiro. Dessa forma, ela teria violado o artigo 186 do Código Civil. A mulher foi condenada, então, a pagar mais de 170 mil reais a ele. Essa decisão veio muito favorável agora, depois de 14 anos de briga judicial, chegou a ser preso, está com o imóvel apenhorado, o transtorno familiar todo comprometido em razão dessa manipulação do judiciário. Este tabeleão afirma que a cada dia mais casais estão procurando os cartórios para oficializar a união estável, já que o documento pode comprovar o vínculo entre os dois, sem a necessidade de testemunhas. Seria uma forma dos casais se resguardarem, principalmente quanto aos seus direitos, que são quase iguais ao de um casamento. A principal diferença que se tem levantado é o divórcio. A união estável não precisa de documento para ser feita e também não precisa de documento para ser desfeita. Já o casamento precisa de documento, solenidade, prazo é um ritual todo, é o ato mais solenho do direito brasileiro, e para desfazer também precisa de outro ritual, que é o ritual do divórcio, um ritual jurídico. Então a união estável não, a união estável se desfaz com o simples rompimento do relacionamento. Débora sabe muito bem que tanto ela quanto o companheiro têm direitos depois de seis anos de relacionamento. Mesmo assim, decidiu oficializar essa união. A gente já estava morando junto mesmo na casa que a gente está hoje, achei por bem a gente fazer e formalizar, só por questão de segurança mesmo. Mesmo com a união estável oficializada, a dentista e o namorado vão além. O casamento já está marcado. O fato de estar fazendo o casamento civil não é uma preocupação que eu tenho na parte legal, do direito ou não, porque eu acho que eu já estava assegurada. É só uma questão mesmo de celebração, confirmação e de agora eu me sentir casada mesmo. Perfeito.